Seu Verdi ganho é meu ser, é meu custo, é meu dinheiro E do vento ganho, toma lá, toma lá Eu começo a suver o vizinho lá, do rio de jeneiro E do vento ganho, toma lá, toma lá E do vento ganho, toma lá, toma lá E do verde 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 ganho, toma lá, toma lá